A Lagos recebeu na última sexta-feira as primeiras doses da vacina contra a dengue, que é a Quedenga, que seriam distribuídas hoje para os municípios. Por enquanto, isso não vai acontecer mais. E eu quero entender, a Mônica está ao vivo comigo agora, o que é que houve para que essas vacinas não fossem entregues hoje? A gente não iria receber hoje, nessa segunda-feira, estava tudo certo, houve um atraso, o avião, o que é que aconteceu? Teve mais informações importantes? Teve aviso de alguma bomba no avião, que o avião acabou não decolando? O que é que aconteceu, Mônica? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde mais uma vez. Pois é, na quinta-feira a gente anunciou, inclusive, todos os meios de comunicação, anunciaram que cerca de 12 municípios receberiam essa vacina na sexta-feira e que essa distribuição começaria a ser realizada a partir dessa segunda-feira, que não vai acontecer. Quem vai explicar para a gente o que houve e se já tem uma previsão para que essas vacinas sejam distribuídas para esses 12 municípios. Quem explica para a gente é a Taline Araújo, ela que é secretária executiva de Vigilância em Saúde. Taline, boa tarde, obrigado por nos receber. Se sabe, se tem explicação do porquê essas vacinas não foram distribuídas nessa segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está elaborando uma estratégia para garantir a efetivação da primeira e da segunda dose na vacina em toda a população que está sendo preconizada nesse momento, que é a população de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, da primeira região de saúde. São 12 municípios que irão receber a vacina. A vacina já está em Alagoas. Recebemos sexta-feira, através do Ministério da Saúde, 22.180 doses de vacina. E aí a gente precisa garantir, além de que o público-alvo receba a primeira e a segunda dose, precisamos também criar nossa estratégia para entrega das vacinas em todos os municípios. Então toda a questão era realmente questão de logística. Exatamente. E a gente está trabalhando da forma que o serviço seja realmente qualificado e efetivado da melhor forma possível. Mas as vacinas vão chegar nos municípios no máximo até quinta-feira. Então a partir da semana que vem os municípios já podem estar realmente se organizando para que a partir da semana que vem as vacinas já comecem a acontecer em todos os municípios. Na quinta-feira a distribuição vai acontecer de fato. Tem previsão, tem uma data limite para que essa vacinação possa começar? Começar a partir de segunda-feira. Todos os municípios já podem começar a estratégia dele para estar realmente imunizando as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Sempre bom a gente reforçar a importância dessa vacina, né? A importância dessa vacina e o porquê desses grupos prioritários receberem. Então, o porquê de ser 10 a 14 anos é porque foi nessa faixa etária que a gente teve a maior taxa de hospitalização, de adoecimento que resultou em hospitalização. Foi de 10 a 14 anos de idade. E foi uma estratégia traçada pelo Ministério da Saúde. Tanto a escolha dos municípios como a faixa etária são estratégias pelo Ministério da Saúde que a Lagoas está acatando essas diretrizes e repassando para os nossos municípios. Ok. Os 12 não vou lembrar no momento, mas Maceió, Satuba, Rio Largo, Pilar, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio e alguns outros municípios estão dentro dessa primeira estratégia. Ok. Obrigada pelas informações. Eu conversei com a Taline Araújo. Ela que é secretária executiva de Vigilância em Saúde. Lembrando que a vacina é super importante para quem está dentro dos grupos prioritários. Mas quem não está tem uma forma muito simples de evitar, de combater a dengue. É fazendo aquela limpeza no quintal, vazinhos de plantas, não deixar água acumulada, água parada, pneus, nem pensar porque termina acumulando muita água. A gente cuidando direitinho da nossa casa, do nosso entorno, a gente consegue combater também a dengue. Voltamos com você, Wilson.